A série Aos que sofrem tem sido muito importante para mim mesmo, para analisar questões relacionadas a minha vida, tive que procurar em muita literatura para poder trazer algo que fosse útil para a igreja nesses dias, então hoje é o nosso penúltimo domingo da série Aos que sofrem e já nos aproximamos da Páscoa e hoje eu trouxe um tema exatamente relacionado aos últimos momentos de Jesus na sua última Páscoa, na última celebração da Páscoa que ele teve com os seus apóstolos lá em Jerusalém. E aí a gente já viu várias coisas, a gente já viu durante a série, por exemplo, que Pedro, foi a primeira mensagem, o apóstolo Pedro, ele fala do sofrimento sobre duas perspectivas, aquele sofrimento que não tem uma lógica, não tem uma relação de causa e efeito, ele é um sofrimento que ele fala de sofrer como cristão e que a gente deve nesse momento glorificar ao Senhor e ele fala do sofrimento que é decorrente de escolhas, como ele fala, por exemplo, se for sofrer não sofra como ladrão, como assassino, como quem está se envolvendo em negócios alheios, é um sofrimento como se fosse um sofrimento plantado mesmo por nós mesmos. E a gente viu na outra semana a perspectiva de São Paulo sobre o sofrimento na segunda carta aos corintios, a ideia de que a perplexidade dele diante de certos quadros da vida era muito grande, que o abatimento que vinha sobre ele em muitos momentos da vida também era muito grande, mas dizia, olha, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. E ele fala desse permanecer na prova, permanecer firme e entender que o Senhor está próximo. Semana passada nós estudamos sobre o sofrimento de José, quem estava aqui domingo passado, o sofrimento de José, aquela história grande que eu contei para vocês, daquele menino que nasceu em uma família disfuncional, que perdeu a mãe muito cedo, que foi odiado pelos irmãos, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Depois, ele é injustamente colocado na cadeia por uma mulher que levantou um falso testemunho contra ele. Mas no final da história de José, lá nos capítulos finais do livro de Gênesis, a gente foi para um bem muito maior do que o que ele imaginava. E essa é uma maneira também de Deus trabalhar na nossa vida. O sofrimento como uma porta de entrada para algo que nós não experimentaríamos na dimensão de alegria, de graça e de contentamento se nós não passássemos naquela porta estreita do sofrimento. E hoje, gente, eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre o fim do sofrimento no sentido de promessa. Hoje nós vamos estudar sobre as promessas, é o tema dessa mensagem, promessas sobre o fim do sofrimento. É o tema que a gente tem hoje e domingo que vem a gente vai ver como será, na revelação bíblica, o fim do sofrimento se consumando. Então a gente vai ver promessas do fim do sofrimento e eu quero usar exatamente as palavras de Jesus. Mas para a gente entender o que está acontecendo aqui, Jesus estava ali no cenáculo, na última ceia, como nós tentemos entrar naquele momento, na última ceia, Jesus tinha acabado de lavar os pés dos apóstolos, eles estavam à mesa e ele começa a falar sobre o que ele estava para fazer por eles, mas aquele não foi um momento fácil. Porque se você ler os capítulos 12 e 13 do mesmo Evangelho segundo João, que são a sequência do que acontece, entregam, a história passa pelo 12 e 13, óbvio, a chegar aqui no 14. No 12, por exemplo, Jesus disse que vai morrer. Ele prediz a sua morte. Então aquilo para os apóstolos foi algo profundamente marcante. porque primeiro eles não imaginavam que isso pudesse acontecer, afinal ele não era o Messias, afinal ele não tinha convidado, ele não tinha realizado coisas inimagináveis. Veja bem, como é que uma pessoa, na cabeça deles, que tinha feito tantas curas, realizado tantos milagres, inclusive há poucos dias, na cidade de Betânia, a caminho de Jerusalém, agora, para a celebração da ceia, Jesus realizou o conhecido milagre da ressurreição de Lázaro. Então aquilo, primeiro não fazia sentido, segundo era muito doloroso, eles tinham dedicado a vida deles por completo a estar com Cristo, completamente dedicados a estar com Cristo. Então eles, ali eles se veem em uma situação de profundo susto. Aí vem mais, no 13, Jesus vem e fala que Judas iria traí-lo. Ele diz que um daqueles 12 iria traí-lo. Olha que cena, olha que coisa traumática, olha que tristeza começa a tomar conta do coração daqueles. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a celebração da Páscoa, que eles estavam fazendo ali naquele momento, é uma das celebrações mais alegres do povo judeu, porque relembra o tempo que eles foram libertos do cativeiro no Egito. Então em um momento em que se esperava alegria, Jesus dá ali três doses de tristeza. E eu chamaria de três doses cavalares de tristeza. A primeira, a notícia de que iria morrer. A segunda notícia é que um dos seus iria traí-lo. E nesse momento, como se não bastasse, Pedro diz, olha, não vai acontecer nada disso contigo, eu vou te proteger, eu vou dar minha vida por você. Ele diz, vai nada. Você não vai dar a vida por mim, coisa nenhuma. Você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E nós conhecemos muito bem essas histórias. Então foi depois dessas três coisas, assim, extremamente complicadas, que Jesus está ali sentado com eles e vendo a perplexidade que tomou conta do coração, vendo, sabe, a tristeza estampada no olho de João, de Tiago, de Pedro, do próprio Tomé e de todos aqueles outros, Jesus vem e começa essa palavra no capítulo 14, que é uma resposta ao que ele está vendo naquele momento. E ele diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Então Jesus traz ali uma resposta àquele profundo pesar que toma conta daquela sala. E esse pesar está muito claro quando ele diz, não se perturbe o vosso coração. Gente, me diga uma coisa. Por mais alegrias que a gente tenha nessa vida, por mais momentos felizes que a gente tenha nessa vida, nossa vida humana é uma vida de perturbações. É uma vida de perdas. É uma vida de tristeza. Outros perdem o emprego, outros ganham de novo, outros casam. Atraições. Pessoas perdem filhos, perdem pais. Essa vida é realmente perturbadora. Ela tem tudo, ela tem tudo para que a gente creia que ela não tem sentido. E como eu disse no primeiro domingo, todo o ateísmo é construído, não vou falar todo o ateísmo, mas parte dos ataques do ateísmo contra a fé é exatamente não conseguir coletar da religião a razão do sofrimento. Ah, se Deus é tão bom, por que ele permite o sofrimento? Então essa é uma das perguntas-chave do ateísmo. Se ele é tão bom, por que ele permite o sofrimento? Eu acho que a gente já viu algumas coisas aqui, algumas respostas. Uma delas, por exemplo, foi o sofrimento de José. Sofrimentos que levam à glória. A gente já viu também o sofrimento de Paulo como uma oportunidade de crescermos em confiança. Gente, o fato é o seguinte, ninguém passa pela dor e pelo sofrimento nessa vida sem se tornar mais forte. Ou você é destruído ou você é fortalecido pela dor. Amém? Ou a gente é destruído ou é fortalecido. São duas opções. Imaginem só. Coisas como, por exemplo, o que aconteceu essa semana, uma jovem vinha num automóvel, envolveu-se num acidente fatal na BR. Uma jovem. E eu fiquei triste quando eu vi um grupo de WhatsApp, a foto da jovem. E o acidente. Acaba de falecer, falece num lugar mesmo do acidente. E a minha tristeza cresce, toma uma proporção maior, quando no final da tarde daquele dia, eu recebo uma mensagem daqui da igreja dizendo, pastor, essa jovem estava inscrita na próxima turma de batismo da igreja. E essa é a realidade. Não dá para fugir dessa realidade. Nós estamos cercados por ela. E eu estava pensando sobre uma outra coisa, por exemplo. Imaginem todos os milagres que Jesus realizou no Novo Testamento. Ressurreição de Lázaro, a cura da mulher com fluxo de sangue, a cura de pessoas com problemas de locomoção, a libertação daquele homem com espíritos malignos, o endemoniado de Gadara. A gente vê todos esses casos, a gente olha lá para trás no Velho Testamento, os milagres, por exemplo, que Deus realizou com Daniel na cova dos leões. Ele foi jogado numa cova de leão e não foi em nenhum momento molestado pelos leões. E o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados numa fornalha e saíram de lá sem sequer ter chamuscado os seus cabelos. São muitos os milagres. Mas onde estão essas pessoas? Elas enfrentaram, todas elas, mesmo Lázaro, a realidade da morte. E a realidade da morte, não é à toa que a Bíblia diz que a morte é o nosso maior inimigo. E a Bíblia também diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aquele que nos vence, aquele que a medicina tenta lutar contra ele, tudo bem, amém, que Deus nos dê vida longa. Eu desejo que todo mundo aqui viva 100 anos. Amém, gente? Amém? Mas depois dos 100, eu vou para o aniversário dos 100 anos da avó de Samara agora em julho. 100 anos. E depois dos 100. Chegará ela aos 120? Não sei, mas não passará muito disso. Nós não, nós temos medo muitas vezes de enfrentar esse tema, por quê? Porque nós não conhecemos o Senhor que nós temos. E nós não nos debruçamos sobre as promessas que Jesus nos dá. Jesus olhou para aqueles homens atemorizados com a realidade da sua morte e daquelas traições e disse, não se perturbe o vosso coração. Não perturbe o vosso coração. E ele vai explicar primeiro por quê? Porque ele é digno de confiança. É por isso que ele diz, creia em Deus e creia também em mim. Ele está mostrando para aquelas pessoas o poder que ele tem sobre a história. Que a história terá com ele um final feliz. Que toda a dor terá fim. Que a morte não é capaz de vencer o poder da ressurreição de Deus. Jesus está ali, gente, cheio de uma consciência. Ao ponto de olhar para aqueles homens e com segurança, sabe? Não de um professor como eu. Porque eu estou aqui. A única segurança que eu tenho é o que a Bíblia me dá. De ensinar a você. Mas ele não com a segurança de um professor, mas com a segurança de um garantidor daquilo. Ele diz, não se perturbe o vosso coração. Crê em Deus Pai e creia também em mim. É interessante que a autoridade de Jesus, quando se fala da autoridade de Jesus, é uma palavrinha lá no grego. Exúzia. E essa autoridade, por exemplo, a minha autoridade agora ao pregar como pregador, como pastor dessa igreja, não é uma autoridade que decorre de mim. Eu nem mereço estar aqui. Decorre da revelação. Enquanto eu estiver abrindo a boca para pregar a verdade, a minha autoridade deriva da escritura. Amém? Mas a minha autoridade é derivada. Quantas vezes eu, embora sofrendo com a dor do outro, não chego, não abraço. E tantas vezes faltam palavras lógicas para explicar ou para dizer àquela pessoa alguma coisa que a tire daquele estado de prostração. Por mais que a gente tente. Às vezes tem horas que a gente chega diante de uma mãe enlutada, de um pai enlutado, em perder um filho pequeno. Como aconteceu comigo em duas ocasiões nessa comunidade. Dois casais jovens nessa igreja. Tiveram filhos e as crianças. Ou a menina, ou a criança morreu na hora do parto. Ou morreu algumas horas depois do parto. O que é que eu vou dizer para esses pais? A não ser abraçá-los. A não ser dizer assim, olha, há promessas de Deus. Mas Jesus é diferente. Ele está dizendo ali, gente, como quem tem autoridade interna. Autoridade da essência de quem ele é. Autoridade de quem é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. E ele olha para aqueles homens e diz assim, confie no pai, confie em mim. Vocês têm razão para confiar em mim. Eu tenho promessas para vocês e eu haverei de cumpri-las uma a uma. Eu tenho algo especial para aqueles que me amam. E eu haverei de cumprir um a um. E a palavra diz, Jesus diz, nem olho viu. Nem ouvido ouviu. Nem penetrou em nenhum coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem pode dizer isso é quem tem autoridade sobre isso. Eu não tenho autoridade sobre isso. A minha autoridade, repito, deriva da palavra. Mas Jesus olha para nós e diz assim, assim. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Toda dor terá fim. Todo sofrimento terá fim. Tudo fará sentido. Hoje pode não fazer. Mas vai fazer sentido. E ele diz para você, meu filho e minha filha. Você não entende o que eu estou fazendo agora. Mas depois você vai entender e vai ficar muito feliz por ter acontecido o que aconteceu. Então a primeira coisa, gente. A primeira promessa. De fim de sofrimento. É uma promessa que decorre da autoridade de Jesus. Ele diz, não se perturbe. Crê em Deus e crê também. Aí ele vai adiante. Ele diz assim. O que é que ele diz logo depois? Que ele diz, crê em Deus e crê também em mim. Lê aí a tua Bíblia. 14, 2. O que é que ele diz? Na casa do meu pai tem muitos aposentos. É a segunda promessa que ele faz. E eu fico pensando em casa. Jesus dizendo assim, na casa do meu pai tem muitos aposentos. E eu vou preparar lugar para vocês. Tem muitos aposentos nessa casa. E eu fico pensando, gente. De todas as necessidades humanas. Podem ser elas confessadas ou ocultadas no coração. De todas as necessidades humanas. Existe um desejo que não sai da gente. Está no nosso imaginário. Parece que nasceu conosco. É o desejo de pertencer a um lugar. É o desejo de pertencer a algum lugar. O desejo de pertencer. O maior desejo que nós temos. A ideia de família. Gente, família. Alguns aqui dirão, poxa, é a melhor coisa do mundo é família. Outros vão dizer assim, que falta faz uma família que eu não tenho? Ou como a minha família é desestruturada ao ponto de eu não ter o meu lugar. Aquela ideia de voltar para casa. Feliz o homem, feliz uma mulher. Não é que tem um emprego. Não é que tem um carro. Não é que tem uma profissão. É aquele que tem um lugar para voltar. Aquela ideia de pertencimento. Onde a gente se realiza. No seio daquela microcélula. Que representa, ainda que de maneira muito tímida. A realidade de uma eternidade. Com todos os cristãos na presença do seu pai. Na ideia de festa. Na ideia, sabe, de total harmonia. De total felicidade. Eu vou confessar uma coisa para vocês. E isso me faz muito feliz. Deus me deu. E deu a minha esposa. Famílias muito unidas. Tanto a minha família. Os meus pais, meus irmãos. Nós somos muito próximos. Muito unidos. E unidos não só na conveniência. Unidos na verdade. Na exortação, nas lutas. Assim como a minha esposa. Então, eu confesso uma coisa para vocês, gente. Eu tenho amigos. Amo os meus amigos. Quero muito bem aos meus amigos. Mas a realidade de família é muito importante para mim. Porque nela, eu consigo ser quem eu sou. Eu consigo colocar aquela sandália usada. Aquela bermuda rasgada. Sabe? Aquela camisa velha. Eu consigo ir com remela nos olhos. Antes de tomar banho na presença deles. Enfim, essa coisa de um lugar para onde nós temos para onde voltar, sabe? Aquele lugar onde nós estarão reunidos os nossos mais profundos anseios de pertencimento, de vida, de alegria. Jesus está querendo assegurar uma coisa aqui. Olha. Eu vou passar pela morte. Eu tenho que passar por ela. Vocês vão continuar sofrendo nesse mundo. Mas eu lhes asseguro. Não perturbe o coração de vocês. Creio nas minhas promessas. E creio que na casa do meu pai tem muitos aposentos. Em algumas traduções tem muitos quadros. E eu vou e vou preparar lugar para vocês. E vocês vão estar onde eu estou. Imagina o que é isso? Hoje eu atendi um pastor muito querido de fora do Acre. Que mora aqui no Rio Grande do Norte. Veio com a sua esposa. E ele mandou uma mensagem para mim. Pastor, você pode me atender depois do culto? Tranquilo, meu irmão. Eu não tenho muito tempo, mas lhe atendo. Saí daqui e atendi. Conversa muito boa. Ele mandou um e-mail para mim. Pastor, naquilo que representa a acessibilidade, você é parecido com Jesus. Eu digo amém, querido. Amém. Amém que você, enfim, gostou de eu ter lhe recebido. Mas eu fico pensando, quem sou eu? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Se aquieta, porque o teu garantidor, o teu Senhor, aquele que te fez, aquele que cuida de você, aquele que é poderoso sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno, aquele que acalma as tempestades, aquele que faz o mudo, falar, aquele que faz o coxo andar, aquele que ressuscita o mudo, esse será a tua companhia eterna. Então, descansa. Nenhuma dor se comparará à glória da presença eterna do Senhor, que eu garanto pela minha autoridade. Aleluia! Se isso aqui fosse um gol do seu time, o que você faria? Me diz! E eu fico pensando, eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, sabe por quê, gente? Porque no fundo, no fundo, o que a igreja ensina hoje na televisão é que eu tenho que construir a realidade eterna aqui e agora. Não, que você vai ficar rico, não, que não sei o quê, não, venha dar o dízimo, não sei o quê, e participe dessa propaganda. Acho que tem gente que está vindo na primeira vez na cidade de Viva e está pensando, poxa, eu não pensava que tinha pastor, eu pensava diferente disso. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, gente, é uma fantasia que a gente vai construir a partir das nossas conquistas aqui na Terra, em substituição a algo que é insubstituível. Por que que Paulo não estava nem aí com roupa, não estava nem aí se comia, se não comia? Por que que Jesus não estava nem aí? Porque eles sabiam que essa dimensão aqui, embora a gente deva aproveitar com honra, com sabedoria, com ética e com verdade, ela é muito pequenininha. Imagina, a gente diz assim, pô, viveu 100 anos diante da eternidade, isso não é nem o prefácio do livro. A nossa vida com Deus foi preparada para ter capítulos que de tão belos nunca deixarão de ser escritos. Imagina um livro que de tão gostoso você lê um capítulo e tem mais outro que você lê. E ele nunca acaba. Ontem minha filha estava chorando, chorando não, se queixando porque assistiram uma série, uma série oriental, uma série chinesa. Oh, pai, a série acabou. Eu digo, é minha filha, tem que acabar, a gente tem história para finalizar. Se não, mas podia, né, podia ter mais história. Eu digo, pois é assim mesmo, Deus tem mais história para escrever na nossa vida. O que nós estamos vivendo aqui é apenas o primeiro capítulo. Agora ele é decisivo. Esse capítulo é o capítulo que determinará a nossa história nos próximos capítulos. A Bíblia fala em eternidade para todos. Você sabia disso? Eu não só quero estar na eternidade, eu quero estar na eternidade e na presença de Deus. Agora imagine o que é você viver uma eternidade sem experimentar nenhum traço da graça de Deus. Para mim isso é um inferno. Tudo bem, existe toda essa caricatura do fogo e tal. Gente, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada manhã sobre justos e sobre ímpios, amém? Então aqui o justo e o ímpio tem o sol sobre eles, o justo e o ímpio tem a graça de Deus. A graça de Deus hoje é disponível a justos e ímpios. Mas nos próximos capítulos da história nós temos que ter uma consciência. Viveremos eternamente. Ou ao lado de Deus desfrutando de sua total graça, amor, presença e poder. Ou uma total ausência da presença de Deus. E quando eu falo da presença de Deus, não é apenas desse ser. É uma ausência, gente, eterna de qualquer atributo de bondade que ele ainda distribui gratuitamente hoje sobre todos os homens e mulheres maus ou ruins. Então Jesus entra num lugar, ele entra numa questão. Ele diz, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar pra vocês. Só que quando Jesus diz que vai preparar lugar, gente, ele está falando em algo muito mais profundo do que simplesmente arrumar a cama. O que é preparar lugar? É preparar, escute. Talvez fique confuso na sua cabeça. Preparar a própria plausibilidade da minha presença naquele lugar. Me tornar aceito naquele lugar. Me tornar viável naquele lugar. Porque a minha casa, eu sou pecador. E os pecadores são bem-vindos. Mas na presença de Deus, não pode entrar nenhum pecado. Então como resolver isso? Como resolver esse eterno anseio de Deus em estar com o seu povo, mas ao mesmo tempo saber que o seu povo é sujo e não pode estar na presença dele. Não pode entrar na casa dele. Não pode sujar as mansões celestiais com os seus pecados. Com suas lascivias. Aí você diz, tudo isso para mim, bastou. Deixa eu fazer um teste. Preciso levantar a mão aqui. Você já mentiu? Você já pensou mal no seu coração? Porque o cara pensa logo assim, eu nunca matei, eu nunca fiz isso e tal. Então vamos para os básicos. Você já mentiu? Você já desejou mal no seu coração? Você já teve uma invejazinha, ainda que seja pequenininha, de não ter o que os outros têm? Você já desejou? Você já perdeu a paciência no trânsito? Minha irmã, eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua resposta para qualquer das minhas perguntas for não, homem, pelo amor de Deus, pega as tuas asas e vai embora. Porque tu não é desse mundo. Vai para lá. É um anjo. Uma anja. Escuta. Quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, ele está falando exatamente do processo. O processo de preparar lugar na presença de Deus, ele tem três fases. Primeiro ele morre por você, ele morre pelos seus pecados, para que você esteja diante de Deus, justificado. Não possua ação, mas pela ação dele. Depois ele ressuscita para vencer a morte, que é a nossa maior inimiga. E ele diz, e depois eu volto e os levo para estarem eternamente comigo. Amém, gente? Então é um processo. Dentro de tudo isso faz sentido agora porque Jesus tinha que ir para a cruz, para preparar lugar. Tinha que sofrer no meu lugar para preparar lugar para mim. E ele começa a tentar explicar isso para eles, embora eles vão entender muito lentamente no processo. Mas Jesus, ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou voltar. Gente, uma coisa que eu fiquei pensando. Sobre a questão da volta de Jesus. Uma vez me perguntaram, pastor, por que se prega tão pouco hoje sobre a volta de Jesus? Sobre, enfim, o novo céu e a nova terra? Eu digo, minha filha, meu filho, é porque a gente está com os olhos muito fixados aqui. Não é que aqui seja mal, mas aqui é a ante-sala. Aqui é a ante-sala, por melhor que seja essa vida, é a ante-sala. Não se compara com a herança eterna dos justos e das justas. E eu fico pensando, às vezes eu me ponho a pensar. Eu queria que Jesus voltasse hoje. Me levasse com essa roupa. Ele voltasse para nos levar hoje. Entenda. Isso é mais, isso é diferente de dizer assim, eu desejaria morrer hoje. É diferente. Porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar, os que estiverem vivos não experimentarão a morte. Seria o melhor dos gran finale da vida. Serão então transformados. E os mortos serão ressuscitados. Eu confesso para vocês, gente. Eu não tenho nenhum problema em dizer assim, Senhor frustra todos os sonhos. Se o Senhor não quiser que eu construa mais um tijolo na cidade viva. Bote mais um tijolo, volte hoje. Esse era o anseio da igreja. Maranata. O que significa isso? Vem, Jesus, de volta. Vem. Completa o processo. Vem. Finaliza esse capítulo da história. Conclui o capítulo que antecede a grandiosa realidade da eternidade completa. Vem hoje. Mas muita gente se pergunta, meu irmão, você queria que Jesus viesse hoje? Eu queria, pastor, eu queria, mas... Eu queria casar primeiro. E você, meu irmão, queria voltar? Não queria, não. Não sei, eu queria, mas... Eu queria entrar no céu formado. Eu queria terminar meu curso, né? Eu viajar. Vou dizer assim, ó, pastor, eu queria agora... Eu vou dizer uma coisa, viu? Milhão mesmo é mais moral entrar no céu como federal. Servidor federal. Então, deixa eu passar num concurso. Nossos anseios são bonitos, mas são tão insignificantes diante do que é a realidade eterna, irmãos e irmãs. Será que a gente quer que ele volte mesmo? Hein? E por não querermos, aí já respondo, por não querermos realmente que ele volte, a gente quer que ele construa os palácios celestiais agora, nessa vida pecaminosa. Por isso que a teologia da prosperidade encontra guarida. Ela fala muito pouco na volta de Cristo. Ela fala num Cristo que está reinando aqui e agora, que vai resolver seus sofrimentos todos aqui e agora, que vai te curar de todas as tuas enfermidades aqui e agora. Ele ainda está curando enfermos, ele ainda está curando doentes, ele ainda está alegrando o coração do seu povo. Não devemos deixar de buscar isso, mas o ponto é o seguinte, entendam? Não estamos falando, gente, de um fôlegozinho a mais no primeiro capítulo da nossa história. Isso é bom. Como eu disse, desejo e oro para que Deus dê saúde a todos. Restaura a saúde dos que estão doentes para que tenham vida longa. Sem dúvida alguma, morrer mais velho parece ser, para quem morre e para quem fica, algo mais palatável. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. O Senhor está dizendo assim para você e para mim, não se turbe o vosso coração. Não se perturbe, creia em mim e no Pai. Ou seja, eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo. Não estou baseado em possibilidades. Segundo eu, quero lhes assegurar que na casa do meu Pai há muitos aposentos e eu vou preparar lugar. E o preparar lugar significa ter passado na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E ele disse, se não fosse assim, verso 3, no final do verso 2, se não fosse assim, eu não teria dito. Eu quero dizer uma coisa para vocês, já para a gente caminhar para o fim da nossa mensagem. Jesus não está falando de contos. Nós não estamos falando de mitologia. Não, pastor. Então, quer dizer que as crenças cristãs não são tão apreensíveis apenas pela fé como era a mitologia grega. A história do Deus Truvão ou que o Deus Zeus casou com alguém e teve Hércules. Casou com a mulher e teve Hércules. Um semi-homem, semi-Deus. Não, porque a mitologia grega é mitologia grega. Não há nenhuma testemunha daquilo que aconteceu. Foram criados mitos na cabeça daqueles que o criaram. O que nós estamos vendo aqui, gente, é uma realidade real. Isso aconteceu aonde? Em Jerusalém. Lá no cenáculo. Aconteceu. E aí a gente fica, mas meu Deus, e ressurreição é isso mesmo? Quer dizer que o Senhor vai vencer a morte? E nós vamos ressuscitar? E não haverá mais dor? Não haverá mais lágrima? Eu verei de volta aqueles que me amam? Eles terão seus corpos agora glorificados? É essa sim a promessa. Paulo diz que se as promessas e se nossa esperança em Cristo for apenas para essa dimensão na vida, nós somos miseráveis. E aí, gente, a gente entra no final da mensagem, analisando agora o que Paulo fala sobre exatamente esse problema. A ressurreição de Jesus, pessoal. E o fato, essa mensagem que diz assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso aí é o centro de toda a construção da fé cristã. Não existe fé cristã sem ressurreição. Ah, não? Então eu não posso ser cristão apenas porque eu gosto de Jesus, que eu acho que ele foi um grande líder. Você pode ser um admirador de Jesus, mas o cristianismo não está baseado no caráter de Cristo. Como ponto essencial. O cristianismo não está baseado, gente, nos ensinamentos de Cristo como ponto essencial. O ponto essencial da fé é que Deus se fez homem, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Esse é o ponto. Paulo vai tratar desse assunto lá na carta aos Coríntios, por favor. Primeira carta aos Coríntios, lá na frente. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vemos Paulo tratando essa questão com muita ênfase. A igreja de Coríntios meio que duvidava disso. Estava duvidando da ressurreição de Jesus. Estava duvidando que realmente ele ressurgiu dos mortos. E por conseguinte que nós haveremos de ressurgir. Olha o que ele diz no início do capítulo 15. Irmãos, preste atenção aqui. Eu quero o quê, gente? Qual é o verbo que ele usa? Eu quero lembrar-lhes. Ou seja, se ele queria lembrar é porque aquilo estava o quê, gente? Es-que-cido. Então, eu quero lembrar-lhes. E eu agora estou falando agora, Paulo. Eu estou falando usando a boca de Paulo aqui, as palavras de Paulo. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o Evangelho. Que lhes preguei. O qual vocês receberam e no qual vocês estão o quê? Firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos. Mas o que é o Evangelho? Ele está dizendo que por meio do Evangelho nós somos salvos. Mas o que é o Evangelho? Ele vai explicar lá na frente. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em... Em o quê? Em vão. Não é a nossa fé. Não é a ciência da nossa fé estar aqui levantando a mão. E crendo que Jesus é bom. E que pode curar os enfermos. E nós vamos orar para que Ele cure. Crendo que Jesus é bom porque, sabe... Ele pode resolver o problema da economia do Brasil. Ou porque Ele pode consolar o nosso coração. Isso não é o centro. O centro do Evangelho, quando Ele diz aqui, no verso 3. Isso aqui é muito lido durante a Eucaristia na Igreja Católica. É também lido sempre pelos pastores durante a ceia. Geralmente. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Foi o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras. Ou seja, a morte de Jesus é o Evangelho. É a parte do Evangelho. E aí foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. Ou seja, este é o Evangelho. Não há Evangelho. Você não pode dizer assim, eu creio no Evangelho. Se você não crê que Deus em carne morreu na cruz. Para que você possa ter entrada na casa dEle. E ressuscitou para garantir que você também ressuscitará. Esse é o Evangelho. Fora disso não há cristianismo. Fora disso há o que, gente? Há talvez uma ética cristã a ser seguida. Há um exemplo de Jesus como mestre. Uma vez eu li um livro sobre os mestres, os avatares. Que não tem nada a ver com aquele filme Avatar, que é muito novo. Os mestres, os avatares. Quem são? Ah, os mestres são Buda, é Jesus, é Maomé, é Zoroastro, é Confúcio. Por quê? Porque a religião, a religiosidade, e aqui eu digo por obra do inferno, que é relegar Jesus ao papel de homem ético. Jesus não é apenas a própria ética, o próprio logos, a própria palavra. Eu sou o verbo. Ele diz, o verbo de Deus. Jesus, gente, é Deus em carne, intervindo na história humana. Para que ela chegue no fim proveitoso. E nós possamos glorificar o nome dEle eternamente. E isso inclui morte e ressurreição. Sem morte e ressurreição não é Evangelho. Por isso que eu digo assim, com todo respeito. Amo os meus amigos espíritas. Amo os meus amigos que creem na reencarnação. Não há possibilidade de Evangelho onde Cristo não ressuscitou. E quem está dizendo aqui é um dos seus maiores apóstolos. Não é reencarnação. Quem levanta ali naquele túmulo ao terceiro dia é aquele que tinha sido traspassado na cruz na sexta-feira da Páscoa. Não é, pastor? Como é que você garante isso? Você ouviu falar em prova testemunhal? Quem aqui é da área jurídica? Vocês não sabem a importância de uma testemunha. Não sabem, gente? A galera está indo agora na Lava Jato para a cadeia por causa de quê, hein? É testemunha. Uma testemunha pode colocar você na cadeia. Uma pessoa que diz assim, olha eu vi aquele cara abusando daquela criança. Pode colocar você na cadeia como pedófilo. Se alguém aqui entrasse e me matasse agora diante dos olhos de vocês, esse cara poderia, eu não sei o que aconteceria com ele na eternidade, talvez se ele arrependesse, chegasse na glória de Deus. Mas, com certeza, dificilmente ele não seria condenado por falta de provas. Certo? Ia ter gente que ia dizer sobre os vários ângulos. Quem olhou dali e disse, ele caiu para lá. É quem estava aquele que caiu para cá. Quem estava aquele, sei lá, abriu a boca quando caiu. Quando ele pisou na orelha dele, todo mundo iria ter algo a dizer. Na história se criaram muitas teorias para desqualificar a ressurreição de Jesus. Primeira teoria foi a teoria do desmaio. Essa é amada por aqueles que não acreditam na ressurreição do corpo. Que acham que nós somos uma energia que vai transmigrar e vai cair, se for de base em hindu, o meu espírito pode nascer em uma vaca. E não ria não, porque eles valorizam a vaca mais do que a gente. Vai nascer em uma vaca ou vai nascer em um rato na outra reencarnação. Se você abraça esse paradigma, essa cosmovisão. Mas se você, por exemplo, abraça a chamada paradigma da modernidade, paradigma da ciência, paradigma empírico, em que você precisa passar pela experimentação, talvez você diga, não, é possível, porque eu não consigo provar em laboratório que alguém pode ressuscitar. E eu amo a ciência, a ciência é um dos braços da graça de Deus. Mas a ciência, lembrem-se, está sujeita àquele que a criou. A ciência está apenas descobrindo o que der eternidade a eternidade já foi criado pelo nosso Senhor. Mas o que nós temos aqui, a primeira teoria do desmaio, não, Jesus não morreu, por isso que Ele não ressuscitou, é porque Ele não morreu. Ele desmaiou, entrou em um estado catatônico, e por causa das ervas do embalsamamento que colocaram Ele dentro daquele túmulo aquecido, Ele ali voltou e ficou bom de novo. É, arrastou uma pedra. Várias toneladas, né? É interessante que Deus deixa pistas para os céticos, mas eles não se dobram. Uma das pistas que Deus dá para os céticos na crucificação de Jesus é quando o soldado perfura Jesus no seu lado, no seu coração, e dali sai um líquido parecido com água. Mostrando o tipo de morte que Ele tinha passado por asfixia. E o cara fura o coração de Jesus com uma lança, mas Ele não morreu. A Bíblia diz que as gotas todas de sangue dEle saíram do seu corpo, mas Ele não morreu. Ele desmaiou. Jesus é 100% Deus, mas é 100% homem. Ele tinha que morrer como homem para salvar a humanidade. Aí vem outra teoria. A teoria do roubo do cadáver. Essa se notabilizou profundamente, especialmente, gente, durante os tempos do início da modernidade. Não, tem que ter uma explicação. Então roubaram esse corpo. Roubaram. É, roubaram. Presta atenção, Deus dá pistas para os céticos, mas eles não creem. A Bíblia diz que na hora que Jesus morreu, os judeus chegaram para Pilatos e diz, Pilatos, bota um destacamento de soldado na beira daquele túmulo, sela aquele túmulo com um selo real, porque esses malucos vão roubar esse corpo e depois vão dizer que ressuscitou. Agora, olha os malucos que iam roubar esse corpo. Um bando de frouxo que quando pegaram Jesus no Getsemane, picaram a mula. O caba mais homem ali daquele grupo eram as três marias. Porque os homens fugiram. Eu me lembrei de uma piada. Diz que no Ceará, os cabas mais machos que tem usavam a saia. Maria é bonita e padecisa. Roubo do cadáver. Convenhamos. Um grupo de pessoas que fugiu. E a Bíblia relata que os próprios fariseus, com medo de que se criasse uma falsa teoria, falou com Pilatos. Está lá nos evangelhos. Pilatos, bota um destacamento de guarda armado na porta do túmulo que esses malucos vão roubar na madrugada e vão dizer que esse caba ressuscitou, como eles estão dizendo por aí. E foi. Houve um destacamento de soldados para ficarem plantados guardando um cadáver. Tu já viu alguém guardar cadáver? Soldado, quem guarda cadáver do Marcos não é coveiro. E gente que está atrás de fazer despacho. Um destacamento romano. Você sabe o que é um destacamento romano? São muitos soldados para evitar um fake. E mais, pediram para que fosse selado o túmulo. Você sabe o que era o selo? O selo de autoridade romana. Uma massa que era colocada entre a pedra e o túmulo. Aquela massa tinha um carimbo e ela endurecia. E aí daquele que removesse, um selo. Aí daquele que removesse, gente, aquele lacre. Vocês sabem também dos problemas que nós podemos ter em removermos o lacre, em corrompermos uma correspondência. Vocês não sabem que nós não podemos abrir correspondência alheia. Imagina-se com a correspondência se há proteção legal no Brasil. Imagine no Império Romano a proteção de algo que poderia se transformar em uma catástrofe social se aquele difunto fosse roubado. Mas a Bíblia diz, a terra estremeceu. O sepulcro se abriu e nada poderá controlar o poder de Deus sobre a morte. naquela hora não ficou soldado, não ficou ninguém. O corpo de Cristo saiu daquele túmulo, apareceu aos seus irmãos, apareceu àqueles que aguardavam, apareceu a mais de 500 pessoas, ele se fez presente, ele comeu com eles. Ele comeu com eles. E aqui os espíritas vão me entender, ectoplasma não come. Vocês entendem essa linguagem? E o ectoplasma, que seria essa, que às vezes se diz que seria uma materialização do ser de alguém que morreu a partir da intervenção de quem? De um médium. Quem foi o médium que interviu? Deus venceu a morte. E ele diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. E como eu venci, vocês vão vencer também. E a gente sofre com as dores dessa vida, a gente sofre com as perdas, mas o Senhor, gente, nos dá uma certeza, essa miserável da morte não vai resistir ao poder de Deus, quando ao toque da trombeta todos ressuscitarão. Alguns para a glória e outros para julgamento. Mas o fato é o seguinte, a nossa fé é baseada em um fato histórico que eu aguardo acontecer na minha própria vida. Chore as suas lágrimas hoje. Tenha os seus sofrimentos hoje, mas não perca a esperança de que o Deus que mandou o Filho para a cruz e tirou do túmulo é o mesmo Deus que haverá de ressuscitar e habitar eternamente com os seus. E Ele mesmo haverá de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. A Ele honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Amém! E amém! Amém! Amém!